Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Três condomínios são regularizados no Distrito Federal. This is a modal window. This is a modal window. This modal can be closed by pressing the escape key or activating the close button. A regularização de dois condomínios localizados em Sobradinho, DF, saiu no Diário Oficial do Distrito Federal nesta sexta-feira, primeiro. No Lago Sul, DF, também houve um condomínio que passou pelo processo com a presença do governador Ibanez Rocha. Nesse condomínio, a regularização foi realizada com a ajuda dos moradores, em que eles cuidam da parte do projeto e licença, o que diminuiu a parte democrática. De acordo com a Terracap, desde o início do governo, houve 47 regularizações fundiárias no DF. Saiba mais COVID. Quarta dose da vacina começa a ser aplicada nesta sexto no DF Aluna, até a fogo em colega após críticas sobrebrunzeado no corpo morador de rua do DF. Espancado por personal não é empresário.